O Alan Kardec, ajeitando a cobrança, toma a distância, vem até a entrada da grande área Tiago Volpi, goleiro, fica posicionado no centro do gol Vai partir Alan Kardec, vai ser autorizado pelo árbitro paranaense Tudo pronto no estádio do café, atenção Aí vem ele, Alan Kardec, o artilheiro do Palmeiras na Série B do Campeonato Brasileiro Partiu pra bola, vai marcar, tá no placar GOOOOOOOL Do Palmeiras A torcida está de branco e amado, o grupo traz a emoção Alan, Alan, Alan Kardec Alain Kardec, camisa 14, bate com precisão O goleiro Tiago Volpi no canto direito, bola no canto esquerdo Palmeiras sai na frente no estádio do café Dá-lhe verdão, bola Palmeiras Palmeiras 1, Figueiresse 0 Tomando posição pra cobrança, minha dieta Partiu pra bola, atenção, vai marcar, tá no placar Gol Do Palmeiras Do Palmeiras A torcida está de branco e amado, o grupo traz a emoção MENDIETA, camisa 8 É hora da brasileira, é hora que a alegria Esporte o coração Aos 4 minutos de partida no segundo tempo MENDIETA, 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 camisa 8 DALI VERDÃO, DALI VERDÃO Palmeiras 2 Figueiresse 0 Palmeiras 2 Figueiresse 0 Agora, Tiago Volpi Sobrou pra você E vem de novo pro campo de ataque o time do Palmeiras Bola lançada pelo setor esquerdo Ajetou a jogada na linha, fez o passe Tocou, dominou, junta a lateral da grande área Vai na linha de fundo Linda a fita, trocou de pé, bateu cruzado Toque de cabeça, Kardec Goooooooool É do Palmeiras Alan Kardec Cruzamento na medida Bola milimétrica Kardec bateu, tocou de cabeça A bola ainda desmeneu O jogador do Figueiresse matou O goleiro Tiago Volpi Na marca dos 8 minutos, etapa complementar Alan Kardec Artilheiro do Verdão Na Série B Palmeiras 2 Figueiresse 0 E agora, Tiago Volpi E pro campo de ataque O time do Palmeiras Fintou, saiu o goleiro Vai pintar mais um Goooooool Do Palmeiras Serginho, camisa 20 O chilaço da zaga do Figueirense A zaga parou, pediu o impedimento Agora sobrou pro Serginho Livre de marcação É bem verdade que ele tava atrás do zagueiro O goleiro foi pintado E depois, quando recebeu Tava ou não tava? Tava ou não tava? Serginho! Foi pra marcar, tá no placar Quarto gol do Verdão Palmeiras 4 Figueirense 0 Ô Thiago Volpi O que cê tem que fazer agora? Moira! E aí E aí E aí Obrigado.